Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago 50 melhores jogos de Playstation 4. Antes de começar o vídeo, eu já penso em você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa as notificações, deixa os seus comentários e indica o vídeo para os amigos que estão procurando alguma coisa nova para jogar. Essa lista deu uma trabalheira para fazer, então deixa o seu like aí, beleza? O primeiro jogo na nossa lista é a trilogia de Uncharted que foi remasterizada para o Playstation 4. Ou seja, Uncharted Nathan Drake Collection. Apesar de Uncharted 2 ser um jogo perfeito, Uncharted 3 ter as suas escorregadas e o Uncharted 1 ter envelhecido bem mal, a coletânea ainda vale muito a pena para acompanhar uma das melhores histórias originais do Playstation e depois jogar tudo o que foi necessário para chegar no próximo jogo da nossa lista. O quarto jogo da nossa lista é Uncharted 4 A Thief's End. Ele é a conclusão da história de Nathan Drake, pelo menos até agora, traz visões estonteantes, um gameplay maravilhoso e cenas de exploração e também cinematográficas mesmo que vão deixar você sem fôlego nenhum. Uncharted 4 é simplesmente um daqueles jogos que a gente compra um videogame para jogar. Nosso quinto jogo é God of War de 2018. God of War é uma das franquias que mais tem a ver com o Playstation, mas todo mundo já havia notado que a Fórmula Antiga e o gameplay antigo do jogo apresentavam sinais de desgaste em God of War Ascension. E Kratos precisava se reinventar para entrar na geração do PS4 com tudo e mostrar que ele ainda pode ser um vendedor de consoles sem acabar com a alma de uma franquia que basicamente reinaugurou um gênero e foi bastante copiado, seja na geração de PS2, seja na geração de PS3. Felizmente, God of War 2018 consegue reinventar e atualizar a franquia, trazendo uma excelente história de pai e filho e mostrando que Kratos está pronto para continuar sendo um dos ícones do Playstation. Jogo número 6 da nossa lista é Dark Souls Remastered. Dark Souls é um dos melhores jogos da geração dele e a remasterização conserta todos os problemas de performance que ele tinha. Se você ainda não jogou Dark Souls por medo da dificuldade, dê uma chance e você não imagina o jogo maravilhoso que está perdendo por esse medo. O jogo número 7 da nossa lista é Dark Souls 3, que é a conclusão da saga e uma espécie de continuação direta de Dark Souls original. Bem mais acessível para iniciantes, o jogo traz referências diretas ao primeiro jogo e conta com alguns dos chefes mais memoráveis da franquia. E se você seguiu o meu conselho e jogou o Dark Souls 1, parta direto para o Dark Souls 3 e depois para o próximo jogo da nossa lista. Nosso oitavo jogo é Bloodborne, e é possível que Bloodborne seja o melhor exclusivo do Playstation. Invertendo a lógica de Dark Souls original e recompensando o jogador pela agressividade, Bloodborne tem uma gameplay maravilhosa, chefes incríveis e uma das melhores ambientações que o videogame já viu. Bloodborne é um jogo único e facilmente um dos melhores jogos da geração do PS4. Nosso jogo de número 9 é The Last of Us Remasterizado. The Last of Us foi o melhor exclusivo da sua geração, e apesar da remasterização dele ter sido lançada pouco mais de um ano depois dele chegar ao Playstation 3, ela traz o jogo a 1080p e 60 quadros por segundo, ou seja, como a versão definitiva de um jogo que mostrava o ápice do poder gráfico do PS3. Combinando isso a uma gameplay muito satisfatória e uma história maravilhosa, temos um jogo praticamente obrigatório a qualquer dono de PS4. Nosso jogo de número 10, obviamente a continuação de The Last of Us, The Last of Us 2, que traz a história avançando numa direção que deixou o fãs com o coração na mão na primeira hora de jogo, e uma evolução de gameplay muito interessante. The Last of Us 2 é praticamente o melhor exclusivo da geração passada, é um jogo maravilhoso, um jogo nota 10, e a continuação que os fãs não esperavam por The Last of Us original ser um jogo que praticamente se encerra sozinho, sem precisar de uma continuação, mas que recompensou todo mundo por essa espera. É um jogo simplesmente incrível. Nosso jogo de número 11 é Gran Turismo 7. Depois de tanto tempo sem um jogo de corrida para chamar de seu, Gran Turismo 7 recaptura a essência da franquia no PS2 e traz uma jogabilidade muito satisfatória, além de belos gráficos, corridas e carros memoráveis. Se você está querendo um jogo de corrida para o Playstation 4 ou para o Playstation 5 mesmo, vá em Gran Turismo 7 e não em Gran Turismo Sport, tá legal? Nosso jogo de número 12 é Spider-Man. Jogos de super-herói sempre foram uma das melhores experiências que o videogame apresentou, ou algo chato, simples demais e monótono. E felizmente Spider-Man é o primeiro. O jogo pode não ser o melhor jogo de super-herói que existe, pois esse ainda é Arkham City. Mas conta uma história incrível e tem uma gameplay tão divertida que de vez em quando você vai querer só sair por aí balançando na teia em Nova York. Spider-Man é incrível. O jogo de número 13 na nossa lista é Spider-Man Miles Morales. Continuação direta de Spider-Man, Miles Morales foi um dos chamarizes de venda do PS5 quando ele foi lançado, mas também chegou ao PS4. O jogo traz novidades nos poderes de Miles em relação a Peter, e uma história bem divertida onde o Homem-Aranha finalmente pôde tirar umas férias e Miles teve que assumir a bronca. Apesar disso, ele é meio curto, mas ainda assim serve como um ótimo aperitivo até que Spider-Man 2 lance. Nosso jogo de número 14 é Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey é uma espécie de salada, onde pegamos a estrutura de missão e de narrativa de The Witcher 3, juntamos com o combate de Dark Souls a navegação de Assassin's Creed 4 e colocamos tudo isso no universo de Assassin's Creed, revisitando a Grécia Antiga no meio da Guerra do Peloponeso. O resultado disso é um jogo gigantesco com uma história que não é lá essas coisas, mas com uma gameplay extremamente divertida e mais de 70 horas de campanha. Honestamente, esse é o meu Assassin's Creed favorito da franquia, e tem gente que não gosta tanto assim dele. Pra essas pessoas, eu recomendo Valhalla ou talvez o Origins, mas se eu tivesse que escolher um entre os três, eu escolho Assassin's Creed Odyssey. E por falar em The Witcher 3, The Witcher 3 é o nosso jogo de número 15, e ele é simplesmente incrível e muita gente se sentiu na geração nova nele. Combinando gráficos incríveis, uma história que é simplesmente sensacional, algumas das quests e das subquests que praticamente redefiniram a forma como a narrativa é contada dentro do jogo. Um sistema de combate que, ok, não é lá dos melhores, não é lá dos mais desafiantes, mas que ainda assim é muito bom e que fez muita gente também se apaixonar por Geralt de Rivia. The Witcher 3 ainda hoje é um videogame obrigatório pra quem tem aí um Playstation 4, ou um Xbox mesmo, ou um PC que rode o jogo. Ah, e também tem o Nintendo Switch, né, que também roda ele. Então, basicamente, ele tá em todo lugar e você deve jogá-lo. Yakuza 0 é o capítulo inicial da saga de Kazuma Kiryu e Goro Majima. E apesar de muita gente ver a franquia como uma espécie de GTA japonês, ele é muito mais do que isso. Combinando um divertido sistema de combate de beat'em up com missões completamente galhofas e personagens extremamente carismáticos, Yakuza 0 é um daqueles jogos que a gente não dá nada até começar a jogar. E depois acaba ficando completamente viciado, seja nele, seja nos minigames dele. O único porém aqui é que ele não tem legendas em português, então se você não entende o inglês muito bem, infelizmente esse jogo não vai poder ser aproveitado por você na sua plenitude. Mas ainda assim ele é maravilhoso. Nosso jogo de número 17 é Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2. Tony Hawk foi um dos jogos mais divertidos da geração do PS1. E o remake dele consegue não só capturar a alma desses jogos, mas atualizá-los e deixá-los ainda mais divertidos. Seja para quem viveu aquela época, seja para quem começar a jogar a franquia ainda hoje. Estamos esperando ansiosamente pelo remake dos outros jogos da série. Quando será que eles chegam? Não importa. Ainda assim, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 é maravilhoso e mais um daqueles jogos obrigatórios para quem viveu a época. Nosso jogo de número 18 é Mortal Kombat 11, que é o melhor Mortal Kombat já lançado até hoje. O jogo faz um excelente serviço, tanto em entregar uma pancadaria de primeira, quanto na parte do conteúdo. Com uma ótima campanha e vários modos para manter você ocupado, seja trocando porradas com a máquina, seja trocando porradas com os amigos ou desconhecidos pela internet. Para quem gosta de jogo de luta, ele é mais do que recomendado. E para quem viveu a época de ouro do Mortal Kombat também. Nosso jogo de número 19 é Street Fighter V, que é um jogo exclusivo de PS4 nos consoles. E apesar de não ter tido o melhor dos lançamentos, a Capcom conseguiu consertar os principais problemas dele, adicionando toneladas de personagens e coisas que faltavam no jogo. Como modos de história, não só de Street Fighter V, mas também dos jogos clássicos da série, com personagens e a jogabilidade do Street Fighter V. Hoje em dia, Street Fighter V é o Street Fighter definitivo e obrigatório para quem é fã de uma boa porrada. Nosso jogo de número 20 é Control, que é um belo jogo de aventura, e que certamente vai agradar os fãs de jogos anteriores da Remedy. E também quem está procurando por um jogo não tão longo assim, e com uma excelente história pela frente. Ainda que tenha muitas qualidades, o jogo conta com alguns momentos em que a jogabilidade é bem desbalanceada, e algumas áreas em que você talvez fique batendo a cabeça até encontrar, como aconteceu comigo. Fora isso, ele é um jogo bem pesado, então se você jogar o jogo no Playstation 4 base, pode ser que ele dê uma sofrida. Mas, tudo isso vale a pena, porque Control é maravilhoso. O nosso jogo de número 21 é Doom. Doom é o renascimento de uma das franquias mais icônicas do mundo do videogame, e um dos melhores jogos de tiro de todos os tempos. Combinando violência, uma trilha sonora alucinante, e um gameplay extremamente divertido, não tem quem não jogue Doom, e não entre de cabeça no mundo do Doomslayer. É mais do que recomendado. Nosso jogo de número 22 é Wolfenstein The New Order. Por falar em renascimentos, Wolfenstein The New Order é outro jogo que merece elogios demais. A Bethesda pegou uma franquia que não trazia nada de relevante há décadas, rebutou ela, e combinou não só uma história adulta, onde o nazismo havia vencido a guerra, e agora você deve liderar o contra-ataque, mas também é uma gameplay extremamente divertida e visceral. Nosso jogo de número 23 é Horizon Forbidden West. Eu sei que você deve estar pensando onde está o Horizon Zero Dawn, mas eu só coloquei o Forbidden West nessa lista pelo seguinte motivo. Ele melhora tudo o que o seu antecessor não entregava tão bem assim, além de herdar todas as características positivas do primeiro jogo da série. Dessa forma, é claro que você deve jogar primeiro o Zero Dawn para chegar no Forbidden West, mas o ritmo muito lento do começo dele acaba prejudicando a experiência final do jogo. Enquanto que o Forbidden West já começa a mil por hora. Nosso jogo de número 24 é Rocket League. Rocket League foi lançado originalmente para o Playstation 4 como um jogo grátis na Playstation Plus, e graças a isso ele explodiu completamente ao combinar duas coisas que não pareciam realmente se combinar muito bem. Futebol e automobilismo. Resultando num jogo extremamente divertido, que ainda hoje faz muito sucesso em todos os lugares que ele foi lançado. Se você ainda não jogou o Rocket League, faça um favor a si mesmo e jogue esse jogo. Ele tá de graça no PC, por exemplo, mas no Playstation 4 ele também vale muito a pena. Nosso 25º jogo é Doom Eternal, que é a continuação que todo fã de Doom esperava. Um jogo que consegue ser mais rápido, mais visceral, com uma trilha sonora mais louca ainda. Ou seja, ele é um lugar incontestável na nossa lista de melhores jogos do Playstation 4. A única coisa que eu não gostei muito nele foram os momentos meio gincana, passo-repassa ou sei lá o que, de ficar pulando de um lado pro outro. Mas quando a ação começa, ela se paga sozinha. Nosso jogo de número 26 é Titanfall 2. E apesar do multiplayer de Titanfall 2 nunca ter decolado e ele ser muito divertido, o jogo conta com uma das melhores campanhas, que está a melhor campanha de um jogo de tiro em primeira pessoa dos últimos 15 a 20 anos. Titanfall 2 combina não só um tiroteio de alta qualidade, mas também sessões de puzzle, parkour e uma história muito satisfatória. O melhor de tudo é que ele tá quase sempre em promoção, então dá pra comprar esse jogo excelente pagando sempre uns trocados. O jogo de número 27 é Cuphead, que traz aquela vibe de desenhos animados da Disney das antigas, pra um jogo que vai desafiar você ao limite com chefes e fases memoráveis e difíceis pra caramba. O jogo pode parecer fofinho à primeira vista, mas certamente vai desafiar você muito. E o melhor de tudo é que ele pode ser jogado por duas pessoas simultaneamente, como nos gloriosos dias de Super Nintendo. Nosso jogo de número 28 é Final Fantasy VII Remake, que é um exclusivo de Playstation 4 até o momento, e é simplesmente um dos melhores remakes já feitos na história. É verdade, uma parte pequena do jogo original está disponível nesse Final Fantasy VII Remake, e a continuação dele tá só no PS5. Mas o jogo compensa muito, e conta com uma das melhores expansões e retrabalhamentos da história do videogame. Se você é fã de Final Fantasy, é fã especialmente de Final Fantasy VII, esse jogo vale muito a pena. Nosso jogo de número 29 é Final Fantasy XV, que é um jogo que causou bastante polêmica no lançamento por parecer inacabado. Mas a Royal Edition do jogo, que foi a versão nova que a Square Enix lançou um ano depois, consertou muitos destes problemas, e ajudou a dar mais destaque ainda ao grande ponto forte do jogo, o núcleo de personagens principais dele. Noctis, Prompto, Gladius e Ignis são incríveis juntos. E se você não se emocionar com a jornada deles, você provavelmente está morto por dentro. Final Fantasy XV é um dos meus jogos favoritos do Playstation 4, e certamente merece um lugar nessa lista. Nosso jogo de número 30 é a Plague Tale Innocence, que é uma aventura sombria, emocionante e fantástica. A jogabilidade furtiva, sólida, oferece pouco de novo. Mas o cenário único e como ele afeta os personagens, o excelente diálogo e a atmosfera opressiva mais do que compensam por essa linearidade, resultando num dos melhores jogos de 2019. Nosso jogo de número 31 é NieR Automata, que é um excelente jogo de ação, com uma história que vai fazer você e a sua cabeça explodir, já que terminar o jogo apenas uma vez não vai fazer você chegar ao final dessa trama. Quanto mais você joga e quanto mais você pensa sobre NieR Automata, mais você gosta do jogo. E se você conseguir vencer os primeiros 40 minutos do jogo, onde não é possível salvar e caso você morra, você vai acabar tendo que fazer tudo de novo, ele acaba se mostrando um dos melhores jogos da sua geração. Nosso jogo de número 32 é Monster Hunter World, que é um jogo ousado, pois tenta agradar tanto os jogadores antigos quanto novos. O mais surpreendente de tudo é que a Capcom acertou em cheio dessa vez. Com controles melhorados, um sistema de partida online totalmente funcional e um mapa mais vivo do que nunca, Monster Hunter World é a chance que a franquia tem de brilhar como deveria, e se tornar definitivamente uma das séries mais amadas de todos os tempos. Ele vendeu pra caramba no PC, no PlayStation 4 e no Xbox, e também tem a expansão no gelo lá que vale muito a pena. Jogo de número 33 é Tetris Effect, e apesar do PlayStation VR não ter os melhores jogos do mundo, e poucos deles realmente aproveitam o que o acessório proporciona, Tetris Effect é um excelente jogo que pega um dos jogos mais icônicos de todos os tempos, e mexe o suficiente na fórmula pra se tornar atraente não só para quem já gostava de Tetris, mas também para novos públicos. Se você tem um PSVR, jogue Tetris Effect, você não vai se arrepender. Jogo de número 34 é Resident Evil 2 Remake. A Capcom conseguiu o que parecia impossível em Resident Evil 2 Remake. Pegar um jogo que era praticamente perfeito na época que ele foi lançado, e modernizá-lo deixando tão bom nos dias de hoje quanto ele era para quem jogou na época em que ele foi lançado originalmente. Reviver ou jogar a história de Liam e Claire pela primeira vez é simplesmente incrível, e a RPD, a delegacia em que boa parte do jogo se passa, certamente vai apavorar você com todas as ameaças que ela tem escondida. Resident Evil 2 Remake é incrível, e é um excelente ponto de entrada da franquia para quem está curioso sobre o mundo de Resident Evil e nunca jogou nenhum jogo. Nosso jogo de número 35 é Metal Gear Solid V. Metal Gear Solid V pode parecer corrido no seu ato final, mas o último jogo de Hideo Kojima traz uma excelente narrativa, uma jogabilidade muito boa e personagens extremamente carismáticos. Sabe-se lá o que vai acontecer com Metal Gear depois da saída do Kojima, mas se esse foi o seu último capítulo, ele realmente valeu a pena. Nosso jogo de número 36 é Ghost of Tsushima, que é um sandbox que dá gosto de jogar. O jogo une um combate divertido a missões variadas e toneladas de objetivos secundários que fazem você se perder em belíssimas paisagens. Tudo gira em torno da cultura samurai, e você vai facilmente passar o dia todo fazendo só mais um objetivo ou mais uma missão desse maravilhoso jogo. Só uma sugestão, joga o jogo dublado em japonês, que é para você entrar de cabeça e se sentir um verdadeiro samurai andarilho por aí. E para quem assiste One Piece aí, né, o dublador do Jin dentro do Ghost of Tsushima na versão em japonesa é o mesmo do Zoro, então é um bônus a mais aí para quem gosta de One Piece. Nosso jogo de número 37 é Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 é um jogo que agradará a todos os fãs da franquia, e todos os fãs da Rockstar também. Com uma história marcante e personagens inacessíveis, o jogo leva o jogador em uma jornada extremamente imersiva ao velho oeste americano. A demora para fazer certas ações incomoda no início, porém o jogador se acostuma após algumas horas. Com mais de 100 horas de conteúdo, o jogo não só é perfeito para aqueles que amam explorar um mundo aberto, como também é perfeito para aqueles que desejam uma história incrível e cinematográfica. Nosso jogo de número 38 é GTA V, que foi lançado mais vezes do que eu consigo contar, mas que continua a ser um jogo com uma campanha extremamente divertida, e é impressionante o que esse jogo entrega de conteúdo ainda hoje. Isso, é claro, sem falar do modo online, que segue sendo atualizado pela Rockstar com conteúdo a todo momento, e é basicamente um jogo à parte hoje em dia. Nosso jogo de número 39 é Persona 5 Royal. A Atlus parece ter levado a sério essa história de roubar corações e decidiu roubar o coração dos fãs de Persona 5 da maneira definitiva. Persona 5 Royal pega tudo o que há de bom no jogo original e mistura com uma quantidade absurda de melhorias e novidades, tornando a experiência simplesmente perfeita. Mesmo os jogadores que já terminaram o jogo original encontrarão aqui motivos de sobra para revisitar a história, descobrir novidades no sistema de batalha e gameplay em geral, e por fim, saber o fim derradeiro desta história. Persona 5 Royal é um jogo maravilhoso que deve ser experimentado por todo mundo, mas prepare-se, são centenas de horas de conteúdo pela frente. Nosso jogo de número 40 é God of War 3 Remasterizado, que é o ápice da fase clássica de Kratos. E se você gosta de jogos onde você pode sair por aí batendo em tudo que ousar aparecer na tela sem precisar pensar muito, esse jogo é feito exatamente pra você. É uma pena mais God of War clássicos não terem sido relançados pro PS4, mas God of War 3 ainda assim vale muito a pena. Nosso jogo de número 41 é Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Diablo 3 provou que a franquia da Blizzard fica até melhor num controle comparado ao mouse e teclado, e a Ultimate Evil Edition de Diablo 3 traz todos os conteúdos lançados para o jogo num belo pacote que certamente vai agradar e muitos fãs da série. Se você gosta de Diablo e nunca jogou Diablo no console, jogue Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Ele é maravilhoso. Nosso jogo de número 42 é Hellblade Senua's Sacrifice, que é uma experiência única em termos de narrativa e de imersão. É uma pena o jogo ficar devendo um pouco no departamento de gameplay, já que ele se arrasta em muitas partes, principalmente no começo do jogo, o que pode acabar fazendo você desistir dele antes do jogo realmente ficar bom. Mas depois que ele clica, ele ainda continua pecando nesse equilíbrio entre puzzles arrastados e combates divertidos. Ainda assim, ele vale muito a pena, ainda mais se você jogar o jogo com um fone de ouvido, pois aí sim, Hellblade Senua's Sacrifice mostra por que ele é um jogo que foi tão comentado quando ele foi lançado. Nosso jogo de número 43 é Devil May Cry 5, o que traz o retorno de uma das franquias mais amadas da Capcom em grande forma. O jogo é basicamente tudo o que os fãs pediram numa volta de Devil May Cry. O Dante de antigamente, ação incessante, uma história que respeita a mitologia da franquia, inimigos e combos estilosos e muita, mas muita diversão mesmo. Pra quem nunca jogou Devil May Cry, Devil May Cry 5 é uma ótima porta de entrada porque traz um jogo de ação com um combate muito divertido, toneladas de inimigos que você vai respeitar, se divertir enfrentando. Enfim, é uma galhofa gigante que é simplesmente incrível. Jogue em Devil May Cry, se você gosta de um jogo de ação e porradaria, você vai gostar demais dele. É estilo puro. Nosso jogo de número 44 é Destiny 2, que é a continuação de um dos melhores jogos de PS4. E apesar de Destiny 2 não ter agradado todo mundo no lançamento, a Band foi cada vez melhorando mais o jogo conforme as expansões foram lançadas. E hoje em dia ele é imenso e pode até parecer um pouco assustador pra quem olhar pro jogo hoje em dia e ter que pensar, poxa, quer dizer que eu vou ter que jogar 30, 40 horas de conteúdo até chegar onde ele tá? Mas essas horas vão valer muito a pena. Jogue em Destiny 2. Nosso jogo de número 45 é Elden Ring, que é a conclusão de uma trajetória que começou com Dark Souls e Demon's Souls. Ou seja, Elden Ring é um jogo desafiador com um sistema de combate maravilhoso e uma escala tão grande e tão recompensadora que vai fazer você passar dezenas de horas em cima dele. As expectativas em cima do jogo eram imensas e, sinceramente, a From Software mais uma vez mostra porque é uma das melhores desenvolvedoras da atualidade. Elden Ring é facilmente um dos melhores jogos de 2022 e também dessa década. Nosso jogo de número 46 é Beat Saber, que é mais um ótimo exemplo de como a realidade virtual pode ser empregada em jogos. Extremamente divertido? O jogo rítmico é daqueles jogos que a gente se presta a comprar no PSVR só pra poder ter acesso a ele. Só é uma pena que ele não tenha acesso a todas as músicas da versão de PC que foram criadas pelos fãs e disponibilizadas por aí. Mas, ainda assim, vale muito a pena. Nosso jogo de número 47 é Dragon Ball Fighters, que é basicamente o sonho de todo mundo que jogou o Mugen nos anos 2000. Um jogo de luta 2D de Dragon Ball bonito, extremamente competente, tecnicamente falando, e muito divertido, que ainda por ser um atraso de uma história que poderia tranquilamente ser um arco de Dragon Ball Super. Dragon Ball Fighters é maravilhoso. Nosso jogo de número 48 é Resident Evil 7. Um amigo meu costuma dizer que Resident Evil 7 não é o jogo que os fãs da franquia queriam, mas era o jogo que a franquia precisava. Mudando a câmera de perspectiva e focando novamente em terror e na resolução de puzzles, Resident Evil 7 dividiu opiniões no seu lançamento. Mas é certamente um Resident Evil de alma, e é um jogaço. Nosso jogo de número 49 é What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch é um conto de fadas gótico que é ao mesmo tempo caprichoso e macabro. Usando mecânicas de um jogo únicas para revelar a infeliz história da árvore genealógica dos Finch, o jogo vai te surpreender e deixar intrigado do começo ao fim. E o nosso último jogo da lista é Sekiro Shadows Die Twice. E é a prova de que a From Software consegue pegar as expectativas dos fãs e entregar tudo o que eles esperavam e muito mais. Sekiro vai te desafiar aos limites, mas é extremamente recompensador e vai te fazer voltar aos dias em que você gritava Toma, filho de uma p***! quando conseguia passar de algum chefe que decidiu que você iria morrer umas 25 vezes, incluindo três quando faltava apenas um golpe para vencê-los. Ele é um jogaço e todo mundo tem que jogar pelo menos algumas horas para dizer se gosta ou não dele. E na hora que o jogo finalmente clicar, você não vai conseguir pensar em nada mais além dele até você chegar no final do jogo. Basicamente como todos os outros jogos da From Software listados aqui. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foram 50 jogos de Playstation 4. Se você tem mais indicações para dar é só deixar aí nos comentários outros jogos que você tenha gostado, jogos que você não tenha gostado dessa lista. Enfim, quem sabe eu faça uma outra do PS4 no futuro. Mas mais listas como essa de outros consoles estão a caminho, beleza? Então é isso aí. Tchau! Tchau! Tchau!